Renan Barros da Silva, de 22 anos, foi preso pela polícia civil na cidade de Rondon, no estado do Pará. O jovem estava sendo investigado desde maio deste ano, suspeito de ser o autor do triplo homicídio de uma tentativa em Araguaína, no norte do Tocantins. As investigações mostraram que Renan agiu sozinho ao executar as vítimas. O crime foi planejado e sem nenhuma motivação. Por isso, Renan é apontado pela polícia como um serial killer, pela frieza dos assassinatos. O indivíduo que assassina três pessoas, eles já definem como um matador em série. E a motivação disso, até pela própria, às vezes, falha genética, são indivíduos psicopatas que, tal como ele, durante seu interrogatório, não tem qualquer tipo de remorso, não existe a figura de assumir o que fez, ou às vezes se assume, não tem a empatia pelo próximo. Então, matar três pessoas, matar três pássaros ou chutar três latas é a mesma coisa para esse tipo de pessoa. Isso, inclusive, dificultou bastante a nossa investigação, porque sempre o homicídio possui uma motivação. É o que liga a vítima ao autor. Mas, nesse caso, especificamente, nós tínhamos vítimas sem nenhuma conexão com o autor. Simplesmente, a pessoa parou ali e quem passasse morreria. Era madrugada do dia 27 de maio deste ano, quando a polícia registrou a morte de três pessoas em uma tentativa de assassinato, nesta rotatória da Avenida Filadélfia, em Araguaína. A primeira vítima assassinada, por volta de uma hora da manhã, foi Francisco Regis Freitas, um vendedor de verduras, recém-chegado à cidade, que parou ao ser abordado pelo suspeito. Às duas da manhã, passaram pela rotatória os vizinhos Semeão Neto Pereira e Manuel Cassiano de Oliveira, que também foram mortos com vários tiros na cabeça. O assassino, que permaneceu no local, abordou ainda uma quarta vítima às três horas da manhã. O homem conseguiu escapar da abordagem, mas os tiros atingiram de raspão a moto que pilotava. Ficou bem claro para a gente, quando nós comparecemos ao local, que havia uma moita amassada de capim, indicando realmente uma posição de tocaia, de espera, de espreita. Então, esse indivíduo, de posse dessa pistola 380, que foi localizada no estado do Maranhão, e cuja balística deu positivo para os homicídios, ele ficou à prontidão, aguardando tal como um caçador, e à medida em que essas pessoas iam passando, ele sozinho, sem a ajuda de nenhuma outra pessoa, cometia os homicídios e depois retirava as pessoas, deixando naquela área mais descampada para possibilitar que as próximas vítimas passassem sem perceber nada. Esse indivíduo se deslocou, ele estava hospedado aqui no bairro JK, em um hotel, e aí, nessa noite, os registros do hotel comprovam que ele ingeriu pelo menos 10 latas de cerveja e, depois disso, saiu do estabelecimento. Ao sair, ele estava a pé, então ele se apropriou de uma bicicleta, de uma bicicleta já bastante gasta, para ir e retornar até o local desses homicídios. Nós temos, inclusive, uma imagem na qual o nosso autor foi reconhecido por diversas testemunhas, próximas à cena do crime, em que ele sai pedalando essa bicicleta. Durante as investigações, a polícia descobriu ainda a participação de Renan em três outros assassinatos, dois deles aqui em Araguaína e um na cidade de Estreito, no Maranhão. Fernando da Silva Brito foi morto em 2020. Segundo a polícia, a vítima era comparsa de Renan em assaltos. Já Luiz Gonzaga Dias da Silva foi assassinado às margens da TO-222, quando saía de uma festa. O terceiro crime, no Maranhão, segue sendo investigado. Uma pistola calibre .380, possivelmente usada durante os crimes, foi apreendida pela polícia. Além dos homicídios, Renan é investigado ainda pelos crimes de assalto nas regiões do Pará, Maranhão e Tocantins.